E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de informações relacionado ao novo Forza Motorsport, mais conhecido aí como Forza Motorsport 8. Na última transmissão no canal oficial do Forza Motorsport, a gente teve a participação do Chris Eczak. Ele é diretor da desenvolvedora do Forza Motorsport, ele passou algumas informações pra gente. Essas informações me fez acreditar que o Forza Motorsport só vai ser lançado no ano que vem, você vai entender porquê. Primeiro ele falou todas aquelas informações que eu já havia trazido aqui pro canal, que o Forza Motorsport vai ser totalmente novo. Não vai ter nada, nada de pista em questão de mapeamento de pista, óbvio que a gente vai ter as mesmas pistas, mas só que elas vão ser todas refeitas. A física dos carros vai ser tudo, tudo novo. Vai ser tipo um novo Forza Motorsport, é por isso que o nome vai ser só Forza Motorsport, não vai ter Forza Motorsport 8. O foco desse novo Forza Motorsport é trazer a essência dos Forza Motorsport anteriores, principalmente o pessoal pede muito pra trazer um pouco das características do Forza Motorsport 4 e os anteriores também. Então o foco vai ser esse, tipo dar um presente aí pra galera que é fã do Forza Motorsport, que joga desde o primeiro Forza Motorsport. O Chris Eczak disse também que está trabalhando agora com a FTEC-X, eu acho que é assim que pronuncia, que é um estúdio aí da Microsoft que vai trabalhar na física do Forza. Ou seja, vai ser uma física totalmente nova, nada a ver com essa física que a gente tem. Lógico que a gente vai ter as características, né? Só que bem diferente agora. Principalmente porque desde o Forza Motorsport 1 até o Forza Motorsport 7, os pneus dos carros só tinham um ponto de contato na pista. E como a gente sabe, né? Funciona numa frequência de 60 Hz. Agora trabalhando com essa FTEC-X, os pneus vão ter 8 pontos de contato ao solo. E a frequência de trabalho pode até chegar a 360 Hz. Só pra você ter ideia, isso significa 40 vezes mais fidelidade de física na relação pneu e asfalto. Isso já dá pra ter uma ideia que não vai ser qualquer console que vá rodar esse jogo aí, pelo menos rodar ele liso, né? Em questão de gráfico, a gente não precisa nem se preocupar. Porque se a gente acha bonito o Forza Horizon, o Forza Motorsport a 1080p, imagina agora com essa nova parceria, né? Com essa desenvolvedora aí da Microsoft, que é a FTEC-X. Vai vir com gráfico ultra realista, vai vir com escaneamento de pista, laser, todos os detalhes, iluminação, tudo, tudo que a gente pode aproveitar nessa nova geração de consoles e de placas de vídeo também. Outra coisa interessante, haverá também diferentes tipos de compostos de pneus. Pneus macio, pneu médio, pneu duro. Vai ser bem na pegada do Fórmula 1, isso já foi confirmado. Então, com certeza, a gente vai ter o box animado, né? Que, meu Deus do céu, o Forza Motorsport 7 não veio com box animado. O Gran Turismo já tem, Fórmula 1 e até jogos aí de Super Nintendo, se brincar, já tem. A troca de pneus animado e o Forza Motorsport não tem ainda. Mas pode ficar tranquilo que nesse próximo Forza Motorsport vai ter, e com certeza a gente vai ter que ter muita estratégia de corrida. Porque com essa nova tecnologia e o pneu com mais sensibilidade, e com esse monte de opção de troca de pneus, com certeza as corridas online, principalmente na categoria GT, vai ser muito top. E graças ao feedback dos fãs do Forza Motorsport, a temperatura da pista e a temperatura do ar vão afetar nas condições dos pneus, tá? Então, pra quem tem uma pegada mais suave aí no controle, vai ser muito bom. Agora o pessoal que é mais arisco aí, com certeza vai ter um desgaste maior dos pneus. Agora uma coisa interessante, foi mencionado por Chris Eczak que os novos testes e betas fechados dos jogos ocorrerão nos próximos meses. Então, se ele falou isso essa semana, e ele disse próximos meses, então a E3 eu acredito que não vai ter o anúncio desse Forza Motorsport. Porque a E3 é mês que vem, né? Já, a gente já tá em cima. E ele falou teste nos próximos meses? Meu Deus, então provavelmente, talvez, né? Pode chegar aí um Forza Horizon 5. Eu acho meio complicado, porque o Forza Horizon 4 foi pra Steam agora, e tá todo mundo comprando. Talvez a gente vai ter que ficar aí com o Forza Motorsport 7, um Forza Horizon 4 até 2022. Aí sai o Forza Motorsport em 2022, e o Forza Horizon 4 e o Forza Horizon 5 em 2023. Mano, depois dessa, eu tô achando que não vai ter Forza Motorsport esse ano, porque próximos meses... Ele não falou data, né? Mas se ele falou testes nos próximos meses, e ele falou, tipo, antes de ontem, isso aí... Então, ele jogou um verde aí, né? Agora a gente vai ver como é que a galera vai receber isso aí. Então, a gente vai ficar com o Forza Motorsport mais um tempo. E se você não tem o Forza Motorsport 7, aproveita que ele tá na promoção, porque você vai poder jogar ele muito tempo. Vai dar pra aproveitar muito, tá? Porque depois dessa informação aqui, eu já não acredito que vai ter Forza Motorsport 8 esse ano não, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, e até a próxima. Forza Motorsport Forza Motorsport